Olá, galera, Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje o título da nossa história é Sarah, está aqui no cartazzo. Ela é heroína da fé. Foi assim a história de Sarah. E a história... Não, Sarah era muito velha. Quando ela escutou o anjo falando que ela ia ter filho, ela não acreditou, ela ria. E como assim a Sarah? Agora vamos orar. Fechem os alunos, crianças. Querido Deus, Senhor criou o mundo tudo que ele há. Para o Senhor, nada é difícil demais. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Eu ainda vivo e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, me envolver de gente Você vem mal, você vem se escober Não tem medo de cara feia a mão Deus te aborça e abraça a leão Se não me encher, você quer divertir Se não me enfia em mim, você pode ser Forte corajoso como o santão Amigo de Deus como o ladrão Muito inteligente como o salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte corajoso como o santão Amigo de Deus como o ladrão Muito inteligente como o salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Oh 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 Você fica valente, fica redigente Se tem mal, você vence o porquê Não tem medo de dar a feira, não Deus te dá força, chama tabião Te dá vida em Deus, sempre cantinho Nego pequenininho, você pode ser Forte coração, como sanção Amigo de Deus, como Adão Muito inteligente, como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte, corajoso, como um sanção Amigo de Deus, como um padrão Muito inteligente, como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, 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 como Davi, o gol Dance, 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 como Miriam, a sol Grite, rite, rite, como Jansué Glute, lute, lute, lute Como Davi, o gol Dance, 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 como Miriam, a sol Grite, rite, rite, como o Sossoé Glute, lute, lute, lute Lute, lute, lute Lute, lute Amigo de Deus, como um padrão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Sim 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 O meu era não é um era de brinquedo O meu era não é um era de papel O meu era não é um desenho animado Igual aquele que assiste na TV O meu era não usa máscara negra Nem espinafre como fosse poder O meu era não se disfarça em nada Nem se esconde atrás de uma TV O meu herói é todo poderoso Ele é mais forte que o superfém É só a hora que ele aparece Vem rapidinho pra me socorrer Jesus é meu herói Jesus é meu herói Jesus é meu herói E vai me proteger Jesus é meu herói É sim Jesus é meu herói Jesus é meu herói Com ele eu vou vencer O meu herói O meu herói é todo poderoso Ele é o filho do grande Deus Não usa martelo Não usa martelo Mas sua palavra É uma espada com muito poder Jesus é meu herói Jesus é meu herói Jesus é meu herói Jesus é meu herói E vai me proteger Jesus é meu herói É sim Jesus é meu herói Jesus é meu herói Jesus é meu herói Jesus é meu herói O meu herói 1111 Sarah também teve fé Por causa disso Pode tornar-se mãe Apesar da sua idade avançada Olá pessoal Tudo bem Como já foi dito O episódio de hoje Vai falar da vida De uma super heroína Sabe qual é o nome dela? O nome dela é Sarah A história de Sarah Está na Bíblia No livro de Gênesis No capítulo 18 E também no livro de Hebreus No capítulo 11 E está lá escrito na Bíblia Que pela fé Sarah Esposa de Abraão Apesar da sua idade avançada E de ser estéreo Ela recebeu o poder de Deus Para gerar um filho Vamos ouvir essa história? Abraão Ele tinha 100 anos E tinha muito tempo Que ele tinha ouvido Essa promessa de Deus também De que ele seria o pai Das nações E um dia Abraão estava próximo A entrada da sua tenda Descansando Quando Avistou Ao longe Três homens Três pessoas Que Abraão Não reconheceu Pensou Quem são aquelas pessoas? Então Abraão se aproximou Dos homens E reconheceu eles Como sendo enviados Por Deus Então Abraão Convidou eles A ficarem mais um pouco Ofereceu Para que eles Fizessem uma refeição E eles aceitaram E assim foi preparada Por Sarah E pelos Empregados de Abraão Uma refeição Deliciosa Que eles comeram E muito Apreciaram E depois Eles descansaram E Na conversa Um dos visitantes Perguntou Abraão Onde está Sarah A sua esposa? Aí Abraão Falou ali na tenda E aí O visitante Falou para Abraão Daqui a um ano Sarah A sua esposa Terá um filho E nesse momento Sarah Que estava escutando A conversa Lá dentro da tenda Ela Ouviu E riu por dentro Porque ela pensou Meu Deus Eu e meu marido Somos muito velhos Para ter um bebê O visitante Então perguntou Abraão Por que que Sarah Riu? Sarah então Saiu da tenda E toda envergonhada Falou Não meu senhor Eu não ri não E aí ele falou Uma coisa muito importante Vocês não sabem Que para Deus Não há impossível? E falou E falou também Daqui a um ano Eu os visitarei E Sarah Terá Dará a luz A um filho Eles foram embora E ficou somente Sarah e Abraão Aquela promessa No coração deles E logo depois Sabe o que aconteceu? Sarah engravidou E no tempo exato De um ano Ela Deu a luz Ao seu filho E ela Deu Ao bebê O nome De Isaac Você sabe O que significa Isaac? Isaac Significa Gargalhada Sarah estava Tão feliz Agora Sarah ria De felicidade E de alegria Porque a promessa De Deus Não havia sido Cumprida Na sua vida Não havia mais Aquele riso De dúvida De ingradulidade Mas sim De alegria E assim Terminou Nossa história Que Deus Abençoe A vida de cada um E também Cresça No coração De vocês A fé De que Deus Para Deus Nada é impossível Beijos Até a próxima Tchau Vou contar a história Do homem Abraão Ele era casado Com Sarah Que não conseguia Ter filhos Mas um dia Deus falou Que tudo mudaria Um grande milagre Aconteceria E Sarah engravidaria Bom, por quê? Como é que será? Uma coisa difícil assim Não dá pra acreditar Bom, por quê? Como é que será? Um grande milagre Será que vai dar? Abraão acreditou Nas promessas Do Senhor Ele não duvidou Do que Deus Lhe falou Mesmo sendo Tão velhinho O Senhor Deu a ele Um filho Pode parecer Difícil Mas para Deus Nada é impossível Nada é impossível O tempo foi passando E muitos duvidando Mas na hora certa Tudo aconteceu Nasceu o menino Chamado Isaac O filho da promessa Você também pode experimentar Histórias lindas como essa Eu também posso acreditar Eu também posso acreditar O que Deus falou Ele cumprirá Eu também posso confiar Na minha vida Quero experimentar Abraão acreditou Abraão acreditou Nas promessas Do Senhor Ele não duvidou Do que Deus Lhe falou Mesmo sendo Tão velhinho O Senhor Deu a ele Um filho Pode parecer Difícil Mas para Deus Nada Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Abraão acreditou Nas promessas Ele não duvidou Ele não duvidou Ele não duvidou Ele não duvidou Que Deus É poderoso O que Deus Lhe falou Mesmo sendo Tão velhinho O Senhor Deu a ele Um filho Pode parecer Difícil Mas para Deus Nada é impossível Nada é impossível Nada Nada é impossível 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 Tchau, tchau.